É só falar de água parada que a gente já pensa nela, a dengue. Com esse período de chuva que não descansa em Três Lagoas, o cuidado deve ser redobrado. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, Três Lagoas é a cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos de dengue, perdendo inclusive para a capital Campo Grande. E muitos moradores relatam que já foram vítimas da doença. Sim, já peguei sim. Ah, é um mal-estar no corpo, você não consegue levantar, você não consegue se alimentar, nem beber água geralmente, tudo que entra no estômago volta. E principalmente é indisposto, você não consegue nada, nada, nada mesmo. Muita moleza, muita dor no olho. Faz acho que tem uma semana já que eu peguei. Fiquei 15 dias ruim. Faz muito tempo, já faz uns três anos já, ou mais. E, como eu falei, eu te disse, é dor no corpo, principalmente nas juntas, né, e nos olhos. Nos olhos acrimejava bastante, depois a pele foi ficando avermelhada também. E aí foi esse o processo, tomei as injeções que tem que tomar e acabou. Acabou agora, faz um bom tempo já. E depois que eu peguei, aí tornei pegar de novo. Fiquei um pouco mais ruim, aí tive que internar, fiquei um dia internado e acabou. A dengue é conhecida por muitos e os principais sintomas, como os três lagoenses disseram, são febre alta, dores musculares intensas, dores nas articulações, dor ao movimentar os olhos, mal-estar generalizado, falta de apetite, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, náusea e vômito. Alcides Ferreira é coordenador do setor de endemias e explica que é comum o aumento no número de casos durante o período chuvoso. Para o começo do ano, sempre nós temos números altos, né, esse período de ano que tem chovido muito, o acúmulo de água tem aumentado a população do vetor e com isso nós temos um número alto de notificações de dengue nesse início. Três Lagoas está com 308 casos positivos de dengue. E estima-se que 80% dos focos do mosquito não estão nos terrenos baldios, mas sim nas casas. Por isso, é importante fazer a limpeza de todos os locais. O coordenador ressalta as ações realizadas no município durante esse período, para diminuir a incidência dos casos de dengue. Olha, todas as ações que são pertinentes o município tem realizado. Visita domiciliar casa a casa, visita aos pontos estratégicos, que são as borracharias, os ferros velhos, esses locais de grande acúmulo de depósito. O mutirão de limpeza com as caçambas, a gente começou no final do ano, estamos dando continuidade esse ano. Então, todas as atividades que são pertinentes estão sendo realizadas. Porém, esse período da chuva, além de acumular muita água, ela tem impedido que os agentes façam as suas visitas. durante o dia tem chovido bastante, e aí a gente não consegue realizar as visitas nos domicílios para estar fazendo eliminação, fazendo tratamento e fazendo orientação à população. Mas, como a chuva está atrapalhando o trabalho dos agentes de casa em casa, é importante que a população tenha esses cuidados. E a recomendação para evitar a incidência é simples. A população, como ela está todos os dias no domicílio, é tirar 10 minutos e fazer uma vistoria para eliminar focos de água, locais que estejam acumulando água, olhar os pratinhos de planta, qualquer utensílio que esteja a descoberto e após a chuva fazer essa eliminação. Porque qualquer água parada pode ser um criador de mosquitos nesse período.